o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 750 cópias beleza para pegar essa mochila pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza bom então pessoal a gente tá aqui no jogo primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça galera incentivo tá aqui fazendo muito mais conteúdo para você beleza galera para pegar o item aqui é com ponto como ganhar a ponta aqui galera que é o seguinte galera meia hora no mapa você vai estar ganhando 10k de ponto beleza quando o bônus tá ativado aqui certo e aqui galera na roleta aqui aqui ó você pode estar ganhando pontos também a cada cinco minutos beleza você vai estar ganhando ponto que se cair nos pontos e se cair no item você tá ganhando um item limitete vamos lá eu ganhei 500 pontos beleza aqui galera tem as missão diária tá vendo você pode estar fazendo ó vai ser diferente as suas dá uma olhada e ver qual que é as missão de vocês beleza aqui para mim tá pular tantas vezes é duas igual e girar a roleta de dez vezes beleza e aqui galera cada três minutos você pode estar fazendo as tarefas que é correr por tantos passos pular tantas vezes ficar parado no mapa clicar na tela beleza galera tava dando uma olhada aqui ó tem um orb aqui galera eu não sei se ganha ponta aqui não porque eu não passei beleza deixa eu ver e a não há recompensas no final então não adianta fazer não então nem faça galera beleza nem faça que não ganha nada não achei que ganhava mas agora que eu li então é só aqui mesmo beleza então é assim que a gente vai conseguir ponto aqui para tá conseguindo o item o item novo que chegou essa mochila branca é 450k de ponto beleza junto com aqui ó 450k de ponto clica aqui aí vai estar vindo o item para cá você clica e compre o item beleza pessoal então é isso todos os links de decisão do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau